Chegou a hora do filho trabalhar, defumar sua coroa, bater a cabeça no... Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai e flecha certeira e mãe de Aceara. Meu nome é Paulo Doutor Gébio e hoje eu estou com a... Stephanie O que foi pra ter que ter reino? A nossa casa aqui. Ah, é? Pai e flecha certeira e mãe de Aceara. Você é filha daqui? Eu sou filha do senhor. Prazer em sua filha. A Stephanie me deu um tema lá no quadro B Fundamenta. É esse vídeo aqui, ó. Dança dos Orixás. E um monte de gente a partir do seu tema, filha, pediu pra mim fundamentar também as outras danças. Mas não é o caso hoje. Renato Cavalli Tchalian. Você gravou um vídeo, meu irmão, lá do Devaneio de Umbanda? Curta lá o canal do Devaneio de Umbanda do Renato. É muito importante esse canal. O Renato está fazendo um trabalho fantástico. Aproveitando e falando em indicação de canal, entra lá no nosso site www.psuead.com.br. Meu filho, Beto Angeli, Roberto Angeli, do canal Umbanda Só Umbanda, está dando um curso lá. Curso maravilhoso. Umbanda em casa. Como firmar em casa? Como praticar a Umbanda em casa sem a necessidade de incorporação, com ética, mas com consciência, com ética e com sabedoria, sem trair os princípios religiosos, sem trair a manifestação mediúnica sem necessidade. Umbanda em casa, cultuar a Umbanda sem manifestação mediúnica. Assiste lá. Faz lá o curso. Está muito bom esse curso. Stephanie, o ponto é uma reza. Sim. Eu posso rezar todo instante? Bom, o tempo todo eu acredito que ninguém reze, né? Mas na Umbanda, praticamente, a gente reza o tempo todo. Nas giras. Exatamente. Durante as giras, porque nós cantamos o tempo todo, né? Sim. E nenhum ponto ele é aleatório. Todos eles trazem uma mensagem. Então, desde o princípio da abertura da gira até o final da gira, nós rezamos o tempo todo. Isso aí. Algumas casas, nós não estamos menosprezando nenhuma casa, tá? Nós não estamos. Nós respeitamos todas as doutrinas. Mas, na nossa doutrina, não é isso? Exatamente. Na nossa doutrina, a gente canta para começar, a gente canta para incorporar, a gente canta para dar passe, a gente canta na hora da consulta e a gente canta para encerrar. Foi o que você falou. A gente reze o tempo todo. Algumas casas, é a doutrina delas, deixam de cantar no momento da consulta. Não é isso na nossa casa, não. A gente mantém o canto. Fundamenta para mim isso. Então, na nossa casa, a gente entende que o ponto cantado, ele melhora o atendimento e penetra de forma melhor o coração das pessoas. E, além da gente estar rezando, a gente colabora com o trabalho do guia espiritual. Algumas casas, por exemplo, para no momento do passe, da consulta, não digo que o trabalho seja melhor ou pior, é diferente. Mas, nós acreditamos que... Na nossa doutrina. Na nossa doutrina, que o ponto, ele tem uma forma especial de atingir o coração das pessoas. Inclusive, diversas vezes na nossa casa, na nossa doutrina, o guia está atendendo uma pessoa e ele solicita a curimba que cante em determinados pontos, por exemplo, de Ogum, de Oxum, de Emanjá, dos pais e mães, para justamente ajudar a fluidez do atendimento. Exatamente. E o ponto cantado, além de ajudar no atendimento do guia espiritual, de poder fluir melhor, faz com que os outros médiums também entrem na sintonia. Assim como a assistência também. Na nossa assistência, nós cansamos de flagrar pessoas cantando junto. Exatamente. Só entra na energia, porque o ponto, ele traz uma energia, né? Aquele ponto um pouco mais lento te faz pensar um pouco mais. Aquele ponto um pouco mais rápido. Às vezes, você está lá batendo palma, está cantando e aquilo está descarregando também, né? Assim como o guia, ele pede o ponto para determinado, para atender determinada pessoa. Aquele ponto, ele traz consigo a energia que vai ajudar e vai fluir melhor o trabalho que o guia está fazendo. Porque é uma reza e a pessoa está ouvindo também aquilo e aquilo está entrando e está internalizando. É, isso mesmo. O Renato, ele gravou esse vídeo lá do Devanejo Umbanda, um vídeo sobre ponto cantado também, que falou assim, eu posso cantar ponto dirigindo? Posso cantar ponto na minha casa? Desde que você acha com ética, com respeito? Pode. Ele falou isso lá também. Pode sim. Ah, mas você vai cantar ponto de Exu na sua casa? Qual que é o problema de você cantar ponto de Exu na sua casa? Desde que seja com respeito, com amor, de forma respeitosa. O que nós, na nossa doutrina, não aceitamos, é você cantar em bar, cantar em festa, você está fazendo um churrasco lá na sua casa, virando um espetinho lá, cantando ponto de Exu, ou seja, de algum, ou seja, de... Isso a gente não aceita. Óbvio, isso a gente acha até uma heresia. Exatamente. O ponto para nós é sagrado. Principalmente para aqui, para Curimbeira aqui, né? É verdade. Não é isso? Exatamente. Às vezes passando alguma situação, sei lá, chegando tarde da aula, aí eu já começo a cantar o ponto ali, para passar naquela rua escura, roga Exu a proteção e... Ah, o Renan não recebeu um ponto esses dias atrás, porque ele estava descendo a rua, estava com medo, lembra disso? O meu filho o Renan estava descendo a rua de casa, estava voltando da faculdade, ele falou, nossa, como está escura a rua, foi exatamente isso, e agora? Ele recebeu um ponto na hora, dos Exus que estavam acompanhando ele, foi para defender, até no momento, no momento assim, inoportuno, ele não estava pensando em nada, veio um ponto para ele. Então o ponto é sagrado, o ponto é uma reza, né? É, e muitas vezes, o ponto a gente fala que tem que interpretar, que tem que cantar ele com consciência, mas não é uma prática fácil interpretar o ponto. É, não é todo mundo que sabe que está cantando, isso é verdade. E quando eu cheguei aqui, eu já fazia curso com o Mestre Severino. Severino Sena? Exatamente. Abraço, Severino! E eu sabia fazer algumas interpretações, mas o senhor... Eu? Meu pai quer que eu fundamente todos os pontos, e eu descobri que eu não tinha muita habilidade para... Continuo exercitando, né? Estou aprendendo ainda, sempre aprendendo. Mas não tinha tanta habilidade para interpretar pontos, e o senhor interpretou um ponto para mim que eu gostei muito. Vamos lá, qual que é? O ponto é muito simples, é assim. Sarabaço caboclos... O que caboclo? Se a coral é sua cinta, a jibóia é sua laça. Se a coral é sua cinta, a jibóia é sua laça. Aqui zoa, aqui zoa, aqui zoa, aí. Caboclo mora nas matas. Aqui zoa, aqui zoa, aqui zoa, aí. Caboclo mora nas matas. Fundamenta novamente. Então fala, me fundamenta, pai. Me fundamenta, pai. Te fundamento, filha. A gente, na nossa casa, eu e a Kátia, a minha esposa que dirige essa casa junto comigo, a gente exige muito isso da nossa corimba, saber o que está cantando. Canta, não é só saber tocar, não é só saber cantar, mas saber o que está cantando. Isso a gente cobra muito deles. A gente cobra muito deles a seguinte situação. Te cantar os pontos certos na hora certa. Você não precisa ficar esperando mandar. Você viu que tem uma situação que precisa levantar energia? Peça a goa, saúde o ponto e puxa um ponto que levanta a energia. Então, isso a gente cobra bastante. Nessa interpretação, a cobra coral é uma das cobras venenosas que nós temos no nosso Brasil. É uma das cobras mais venenosas que tem. E ela tem a cor preta e a cor vermelha. Podemos assimilar também a cor vermelha como Ogum e Xangô, justiça e lei. A cor preta de Exu, execução da justiça e execução da lei. Se ela é a minha cinta, a minha frente está protegida, o meu atrás está protegido, a minha esquerda está protegida, a minha direita está protegida. A jiboia é uma das cobras mais fortes do mundo. Ela é a laça. A força espiritual que desça sobre mim nesse momento, me protegendo para os trabalhos espirituais. O Kisua, 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 é o mantra. Kisua, 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 é a batida do tambor. Caboclo, grau espiritual, mata-se Oxóssi. Traduzindo o ponto todo é, se eu tenho a justiça e a lei na minha frente, eu estou protegido. Nenhuma demanda, nenhuma má influência pode me atingir, porque a força espiritual desce sobre mim, para que com as bênçãos de Oxóssi os caboclos possam trabalhar. E vamos trabalhar. Não é isso? É isso. Então, comece a exercitar isso, interpretar os pontos que você canta, interpretar o que você está cantando. A Umbanda, ela é rica, não só de magia, não só de estudo, mas ela já é muito rica com o que ela já tem. Exatamente. E o que ela tem muito são os pontos cantados. Não é isso? É isso. Assiste o vídeo que está aqui, bate-papo que eu tive com toda a curimba. Foi um vídeo de 40 minutos, não foi? Foi. Um vídeo de 40 minutos. Lá eles cantam bastante ponto lá. Assiste lá que vocês vão gostar. Manda um beijo para o teu pessoal. Valeu pessoal, irmãos de fé. Agradeço aí, vocês que nos acompanham, que dão força. Curte a nossa fanpage, Curimba de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aciara, no Facebook. Curte também lá no YouTube. E um abraço para todos vocês. Tá, tanto o canal delas, da Curimba, quanto a fanpage, vai estar aqui no Mostra Mais, no YouTube. Clica lá no Mostra Mais, que é entrar lá e vocês clicam, compartilham. Lá no canal do YouTube delas, tem muito ponto autoral, né? Exatamente. Ponto que elas receberam, né? Para todas as situações. Ah, e para eu falar em ponto autoral, Dani Arte, um bandarte, está chegando lá no PSU-EAD, um workshop de Exu, 50 pontos recebidos pela Dani. 50 pontos de Exu. De Exu, Pombagini e Exu Mirim. Vai ao ar, lá no PSU-EAD, www.psuad.com.br. Entre lá no nosso site, faça o curso com o Beto Ângeli, um bando em casa. Vocês vão adorar, tenho certeza disso. Abraço? Abraço! Abraço!